Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Serra da Arrábida é considerada uma relíquia pela sua vegetação? A Arrábida concentra uma elevada riqueza de biodiversidade vegetal. Aí estão classificados 42 habitats, dos quais 10 são prioritários para a conservação. Foi devido à necessidade de se proteger todo este património natural, que se criou em 1976, este parque natural. E tu, sabias que existiam tantos habitats classificados dentro desta área protegida?